e aí está o nosso sótão falar está assim externamente olá como está olá está ficando assim na foto vitro não uma olhada mais em cima aqui pegar o telhado da rua olá estou aqui no meio da rua está em fase de acabamento fase de acabamento hoje é o último dia possivelmente aquela parte lá em cima foi nós que fizemos aumentamos aquela parte lá em cima lá do sótão e assim ficamos e aí e aí